Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que foi bastante pedido, falando um pouco do processo que foi a minha cirurgia do desvio de certo e da adenoide. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu fiz uma cirurgia no nariz, nada a ver com estética, não foi rinoplastia, nada disso. Foi só pra consertar algumas áreas, algumas regiões do meu nariz que tinham uma carnazagem a mais, que tinham talvez uma cartilagem, eu não sei explicar direito, uma cartilagem posicionada, não sei, de forma diferente dos narizes normais das pessoas e que isso atrapalhava muito a minha respiração. Eu vivia constantemente doente, com crise de garganta, porque como eu respirava mal, respirava muito pela boca, entrava muita bactéria pela minha garganta, isso me dava muita amigdalite, muita crise de garganta, então eu vivia doente no hospital, sem parar vocês. Acho que vocês ficaram sabendo, né, que eu vivia falando, gente, eu fiquei sem gravar vídeo porque tava doente, com crise de garganta, aí todo mundo de novo, de novo. E era por conta disso, por conta desse problema que eu tinha no nariz, desse probleminha, né. E fui pro médico, tudo começou, né, porque a gente já sabia que eu tinha isso, minha mãe teve também, então não sei se isso é genética, de família. E aí eu fui ao médico e ele realmente fez uma bateria de exames, eles colocam uma camerazinha por aqui pra ver como é que tá o nariz e o médico olha direito, enfim. E daí ele detecta que você tem, como foi no meu caso, adenoide, que são carnosidades a mais aqui pelo nariz que atrapalham a circulação de ar. E o desvio de certo, que talvez seja cartilagens, como eu expliquei pra vocês, posicionadas de forma que atrapalham também, né, a passagem do ar. Daí quando ele detectou isso, né, a gente tem outros tipos de soluções, não sei se em alguns casos você tomou algum tipo de remédio pra ajudar, não sei como. Mas o meu caso era caso de cirurgia mesmo, não tinha jeito, eu tinha que fazer cirurgia e tirar essas carnosidades e essas cartilagens, né, pra melhorar a minha respiração. Então, a gente decidiu que a gente ia fazer a cirurgia, marcamos a cirurgia pra janeiro. No começo de janeiro eu tinha marcado, eu tinha falado pra vocês que ia ser dia 5, mas aí eu resolvi adiar pra poder curtir as férias, por conta que a recuperação é um pouquinho mais delicada, né. E daí marquei pro dia 26. E no dia 26, isso eu já tinha feito uma bateria de exames, né, gente, eu já tinha feito o exame cardíaco, né, pra poder, de fato, permitir que eu fizesse a cirurgia. E todos esses exames que já estavam tudo certo. E quando chegou no dia 26, a minha cirurgia ia ser pela manhã, cheguei lá na clínica. Também não quero colocar o nome de médico, nem clínica aqui embaixo, pra não me comprometer de forma alguma com vocês. Vocês procurem o médico de vocês, o médico que foi recomendado pra vocês. Eu tô só explicando o processo, como foi, pras pessoas que vão fazer, né, saber um pouquinho, ter uma noção, né, mas cada caso é o caso. Então, no dia 26 eu cheguei lá na clínica, pela manhã, e daí eu ia operar já na própria clínica, que era uma clínica que tinha um bloco cirúrgico, já tava totalmente equipada pra esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia de pequeno porte, né, super tranquila, cirurgia, acho que é uma hora e meia. Então, a clínica tem toda a estrutura, né, pra isso. Então, eu subi, você sobe, fica lá nos quartos, esperando, né, cada um tem seu quarto. Eu fiquei no meu quarto com a minha mãe, e você coloca, lhe dá logo a sua bata, né, de jejum. Eu estava de jejum desde as 10 da noite, de jejum de água e de comida, né, porque você vai tomar uma, você vai levar uma anestesia geral, por conta que é nessa região do nariz. Então, não tem como ser local, né, que você vai ficar corta, vai ficar vendo, vai ficar louca, né. Então, não tem que ser geral de todo jeito. E aí, tem muita gente que passa mal, vomita depois da cirurgia, então tem que ser jejum total e absoluto de água e tudo mais. E desde as 10 horas da noite, como o meu carro, que o médico recomendou. Então, é, estava de jejum, e aí você veste logo as batas, né, que eles dão lá, no meu caso foi um shortinho, uma batinha, eu vesti, entre abrinco, pinça e tudo isso. E aí você fica na cama quietinha, esperando, né, porque ele também está operando em várias pessoas. Eu cheguei lá às 7, só fui, eu acho, pra minha cirurgia de 10 e meia, fazer minha cirurgia. E daí, eu fiquei lá esperando, né, e veio o anestesista conversar comigo, dizer como que era. E ele falou que ia me dar um pré-anestésico, é isso, que é no músculo, né, uma injeção no músculo, pra eu poder hidrogue pro bloco cirúrgico e de lá ele me dá a anestesia. E nisso, gente, eu nunca tinha feito um tipo de cirurgia, nunca me submetia a nenhuma cirurgia. E quando eu fico, eu estava bastante nervosa. E quando eu fico nervosa, eu tenho crises de riso e de choro ao mesmo tempo. Então, assim, antes do enfermeiro vir aplicar o meu pré-anestésico, eu estava, assim, muito nervosa. Então, eu ria sem parar e depois eu começava a chorar. Eu ria e ria assim de... Sabe? E aí eu começava a chorar, eu ria e chorava, e minha mãe, pelo amor de Deus, se acalme. Eu estava muito nervosa, gente, uma loucura dentro do quarto. Porque eu não parava de rir, os enfermeiros chegavam e olhavam, porque é isso que está acontecendo. E eu rindo, rindo sem parar. Aí depois eu começava a chorar. E eu estava ficando muito cansada já, porque, assim, é um desgaste, né, psicóloga, querendo ou não. E eu estava esperando há muito tempo, já cheguei lá às 6 horas da manhã, né, estava desde... Não, cheguei lá às 7 da manhã, estava desde 10, 7 esperando, né, 10 e meia já, com fome. Estava bastante cansada. Aí depois, quando eu me acalmei um pouco, né, finalmente veio o enfermeiro aplicar o pré-anestésico. O pré-anestésico, e quando ele aplicou o pré-anestésico, eu apaguei na hora, gente. Eu apaguei de tão cansada que eu estava. Não era para eu ter apagado, não que não fosse normal esse tipo de reação. Mas, assim, era para eu ir grogue para o bloco cirúrgico. E daí eu apaguei, eu só me lembro da última vez ele aplicando no múltiplo de rejeção. É a última lembrança que eu tenho no quarto. E eu acordei já na sala de recuperação, que você tem que passar meia hora na sala de recuperação. Que logo que você sai da cirurgia, eles estejam lá. Que é como se fosse uma UTIzinha, né, você fica com soro. Nisso eles tinham que colocar no soro lá tudo no bloco cirúrgico. Nisso está com soro, né, e está com aquele negocinho que fica medindo a absorpressão. Ou o batimento de cardíaco, não sei exatamente o que é. E tudo isso, o enfermeiro, o médico lá, olhando você direitinho para ver se está tudo certo, né. E eu acordei, gente, as pessoas me acordando, Bruno, acorda, vamos lá. Porque eu estava numa maca, eles queriam me passar para a cama, que era da sala de recuperação, né, no quartinho de recuperação. E aí eu acordei muito grogue ainda, muito grogue, assim, sabe. O meu inconsciente estava todo lá, assim, não é tanto que eu me lembro de todos os detalhes. Mas, assim, o meu consciente estava super off, sabe. Eu estava, uh, muito doida. E eles levantam. Aí eu fui levantar com tudo, o nariz desceu, assim, uma tuia de sangue, sabe. E eram rios de sangue, assim. Porque não pode, de jeito nenhum, se levantar com tudo, né. E eles limpavam. Não, não, você tem que passar assim. Daí eu tive que passar de uma cama para outra, assim, sabe. Meio que eu deiitada, de me carregar. Eu só tinha que fazer um pouquinho de força para eu poder ir, né. E eles me colocaram na cama. E eu estava vendo tudo embaçado, gente. E tudo, tudo muito embaçado, sabe. Parecia que eu tinha tomado um chá de cogumelo mesmo. Daí eu fiquei lá um pouquinho na cama. E eu estava cheia de coisa. Estava com soro, estava com um negocinho. Aí eu queria saber quando é que eu ia sair de lá, né. Porque eu queria saber onde estava minha mãe. Eu queria ir para o quarto, eu estava morrendo de fome. E eu fui falar com a enfermeira, gente. Minha voz saia assim, ó. Na minha cabeça eu estava falando normal. Mas a voz eu estava escutando assim, ó. Eu não conseguia falar direito, sabe. Por conta da... Por conta do medicamento, né. Eu estava muito groga. Então eu falava assim, ó. Estou distorcida, sabe. Aí eu morro assim, ó. E eu queria ir embora, né. Eu queria sair. Estava com muito frio também. Porque eu só estava com um lençolzinho. Daí ela... Eu devia abrir uma coxa. Ela veio e me trouxe a coxa. E nisso eu fui levantar e tentar tirar um negocinho, né. Louca. Aí quando eu levantei, sangrou de novo. Ela disse, não pode. Você vai ficar quieta, não sei o que. E eu estava com muita dor na garganta. Porque eles entubam você pela garganta, né. Já que o nariz eles vão mexer. Então assim, você tem que entubar pra não poder você não se engasgar com sangue. Porque desce muito sangue pela garganta. Então, quando você entuba pela garganta, quando tira, meio que parece que você está com a garganta inflamada, sabe. Então eu estava com a garganta muito incomodada. O nariz nem... Eu nem estava percebendo. Eu estava ardendo só um pouco o nariz. Mas nada demais. E a garganta estava me incomodando muito. Eu estava tentando falar isso pra ela. Ela falou que era normal. Eu estava tossindo muito, muito, muito assim. Pra tossir. Porque quanto mais eu tossia, mais sangrava no nariz. Mesmo eu deitar. Então ela me cobriu e eu fui me acalmando, me acalmando. Eu acho que eu meio que dormi assim. Deu um cochilo. E quando eu... Eu estava vendo tudo mais claro. Estava tudo certo. Não estava mais nada embaçado. Eu estava vendo as coisas de normal. Eu estava falando normal também. Daí o médico lá do centro de recuperação. Veio perguntar se era tudo bem. E que ele ia levar pro quarto. Aí eu falei que estava. E quando eu fui passar da cama pra a maca. Pra eles me levaram pro quarto. Sobrou de novo no nariz. Daí eu cheguei no quarto. Aí eu estava um pouco groga. Eu mãe, mãe, não sei o que. E ela olhou e tá tudo certo. Não sei o que. Eu estava com muita dor, gente. Muita dor. O meu rosto todo doria. Doía o meu mato filar. Doía o meu nariz. Minha cabeça. Meu ovo. Tudo doía. Tudo doía mesmo. Minha garganta. Era horrível. Eu estava tudo doendo. E como passou. Foi passando o efeito da anestesia. Eu fico no meio do groga. E foi doendo tudo. Daí eles me colocaram na cama. Eu dormi. E acordei. Tirei um cochilo. E acordei. Daí a primeira coisa que eles chamam para você comer quando você acorda é sorvete. Para justamente ajudar na garganta que está irritada por conta da intubação. E aí o sorvete ajuda a dar aquela acalmada. Geladinho e tudo mais. Eu tomei sorvete. Só líquido. Tomei um danone. Essas coisas assim. E já estava super bem. Sendo que estava com muita dor ainda. Tomei água. E fui comendo aos poucos. Porque eu estava de jejum há muito tempo. E nisso que eu sempre que eu me levantava sangrava. E eles colocaram como se fosse um bigodezinho aqui de algodão para melhorar. Mas eu tinha aqui sim. E estava sangrando muito também pela garganta. Estava descendo muito pela garganta. Daí nisso que eu comi e tudo mais. Eles me deram um remédio para dor. Porque eu estava com muita dor. E eu falei que estava descendo muito sangue pela garganta. Aí ele falou. Cuspa aqui no algodãozinho. Só saía sangue, gente. Muito sangue, muito sangue, muito sangue. Aí eles chamaram a minha enfermeira-chefe. Ela tirou. A minha pressão estava alta. E aí eles me deram um remédio para pressão sublinguar. E me deram um coagulante no soro. Na aveia. E aí foi quando melhorou. E parou de escorrer tanto pela garganta. E o nariz também estava escorrendo um pouquinho. Mas era normal, né? Daí depois eu fui para casa. Eu fui me livrar no mesmo dia. Eles me livraram no mesmo dia. No final da tarde. Umas 5 horas da tarde. Você só dorme lá. Se realmente fosse o caso mesmo. Tipo assim. Não está muito bem a pessoa. Então eu dorme lá. Mas não tinha necessidade nenhuma. Eu estava andando. Só estava um pouco fraca, né? Mas enfim. Voltei para casa. Fiquei deitada. O repouso foi tipo assim. Uma semana de repouso absoluto, né? Sem se levantar bruscamente. Sem pegar peso. Sem fazer esforço. Tipo só deitada. Praticamente só deitada. E alimentação normal. Então eu cheguei em casa. Comi. Outro dia as minhas vêm me visitar. O nariz sangrava quando eu levantava muito. Mas nada demais. E aos poucos o nariz foi parando de sangrar. E aí quando passou uma semana eu de cirurgia eu voltei lá no médico. E gente. Eu percebi que ficava muita creca no nariz. Mas não era creca de meleca não. Era coisa assim. Ou absurda de... Nojentas. Tá gente. Vocês podem estar. Meu Deus. Que garota nojenta. Mas isso fica com todo mundo. E é de fato a cicatrizaçãozinha. Porque não tem ponto, né? A cirurgia não leva ponto. Nem nada. E eles também não colocam... É... Uns negócios que eles colocavam antes. Uns tubos. Sei lá. Minha mãe falou que colocava antes. Eu esqueci o nome agora. Eles não colocam mais isso hoje em dia. É o próprio nariz que vai fazendo a cicatrização. Cicatrização. E essas melecas horríveis. Tipo enormes, nojentas. São da própria cicatrização do nariz. Você não pode mexer. Só o médico que tira. Então. Uma semana depois da minha cirurgia. Eu fui lá no médico. Daí ele tirou. As crecas. Ele enfia uma pinça gigantesca. Aqui dentro. Porque as crecas ficam lá dentro. Do meu nariz. E dói o horror, gente. Dói muito. Eu saí lá do médico com dor. Na raiz do meu nariz. Só pra você tirar a inulação. Doia tudo. E aí eu fui e voltei pra casa. Nesse dia eu já tinha aula. Mas nem fui pra aula. Voltei pra casa pra dormir. Porque eu tava com muita dor. Tomei o remédio. E ah. Esqueci de falar. Durante essa uma semana. Você fica tomando um antibiótico. Pelo menos o meu médico me passou. Os antibióticos. E três vezes ao dia. Por uma semana. E passando aquele salsepe no nariz. Que é pra fazer a limpeza. Sabe? Mas você só pode colocar depois de dois dias da cirurgia. Porque em dois dias você não pode mexer nada no nariz. Então depois de dois dias. Eu comecei a colocar o salsepe. E fiquei tomando o antibiótico. E um pretzinho. Que é tipo. É como se fosse um antialérgico. Sabe? Então faz tanta diferença. Pra também ajudar a cicatrização do nariz. E pra evitar bactérias. Ao máximo. Depois do médico. Depois das três semanas. Ficou tudo mais tranquilo. O meu nariz não sangrava mais. Eu acho que só sangrou. Talvez. Não sei. Uma vez. Depois assim. Durante a semana. Sabe? Só sangrou uma vez. Mas bem pouco. Quando eu tava dirigindo. Porque eu acho que eu fiz muito esforço dirigindo. Mas já era demais. Então ao longo das semanas foi melhorando. Já faz quase. Três semanas. Faz quase um mês na verdade. Hoje. É. Faz quase um mês a cirurgia. E gente. Super tranquilo. O problema mesmo é só na primeira semana de recuperação. Que você não pode pegar de força. Você não pode levantar. O corre. Depois do nariz sangra. E fica aquelas melecas horríveis. Que tampam até sua respiração. Mas depois. Quando ele tira. Fica super maravilhoso. E aí fica só um pouquinho de melequinha. Mas. Tipo. Ao longo. Né. Da semana. Nas duas semanas. Em duas semanas. Assim. Fica ainda umas melequinhas. Mas depois. Sai. Quando você escorre o nariz. Sabe? Sai. Na própria meleca. Escorre o nariz. E é super tranquilo. Gente. A cirurgia. Eu já voltei a fazer os exercícios físicos. Que você tem que ficar quase um mês sem fazer exercício físico. Uns 20 dias. Ele me recomendou. Sem pegar peso. Mas já voltei a fazer. Não sangrou. Tá tudo certo. No meu nariz. Não dói mais. Só dói assim. Na primeira semana. Depois. E assim. Só se você. Né. Pegar. Mas depois é super tranquilo. Gente. E aí eu fiz uma segunda visita. Depois de 15 minutos de cirurgia. Ele nem mexeu muito no meu nariz. Falou que tava tudo ótimo. Era só continuar. Limpando. Colocando o salsetezinho. E tava tranquilo. Aí eu vou voltar depois de um mês. E pronto. Gente. Eu acho que. Depois eu não preciso mais voltar nele não. Eu só vou voltar pra ele ver. Realmente tá tudo ok. Mas eu tô tudo liberado de tudo. Eu posso fazer meus exercícios físicos. Que é o que mais me preocupava. Que eu tive que ficar 20 dias parada. Né. Mas assim. A cirurgia é super tranquila. Por mais que seja uma região delicada. Né. E que na primeira semana. Você tem que ter um cuidado. Não pegar peso. Né. E ter muito cuidado com hemorragia. Porque o nariz tem muitos vasos. E tudo mais. Espirando muito melhor. Gente. É. Tipo assim. É incrível. Como você respira melhor. Quem tem esse problema. Depois que fizer a cirurgia. Vai entender o que eu tô falando. Porque assim. É uma melhora. Significante ao vivo. Basicamente foi esse. O meu processo. Né. A minha cirurgia de dia e de século. E dia e de noite. Espero muito ter ajudado. Aí a vocês. Traz dúvidas. Se vocês forem fazer também. Eu sei que muita gente comentou. Dizendo que ia fazer. Que queria saber como foi. Então espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo. Clicar em gostei. Se você realmente gostou. Se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Para receber novidades. Me seguir nas redes sociais. Que estão todas aí. Aparecendo na tua tela. O meu twitter é. Arroba bruna feliz com dois dias. E respondo todo mundo por lá. A minha fanpage no facebook. É brunafariasb. E o meu instagram é brunafarias. Com dois dias. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.